Olha o de menor, olha o de menor, olha o de menor, olha o de menor Beleza, carregou aqui o server, a gente é esse personagem aqui, velho Olha que bacana, tem um chatzinho aqui do lado esquerdo, como vocês podem estar vendo Um chatzinho aí que vai, né, recome, dando boas-vindas aqui ao servidor Já tem uma moça aqui chamada Emma, ela não é emo, ela é Emma, entendeu? Tá aqui para a dona, plantar a dona ali Dá para a gente, acho que mudar de skin, cara, vamos ver se abre o chat aqui no T Se aperta o T, se aperta o chat, abre aqui, vamos ver o que a gente vai fazer Skin barra 171, vamos ver o que ele vai virar Ih, não fez nada, parceiro, como assim? Ai, ai, não é, menor, vai atrapelar mesmo, rapaz? Vamos tentar O cara vai querer brigar, quer ver? Não dou um minuto O que eu falei? O cara já vai querer brigar Foi, menor, sai daqui Otário, bate aí agora Bate aí agora, rapaz Trolei Entrei no seu veículo mesmo, rapaz Otário, fica aí pro lado de fora aí Fica pro lado de fora aí Fica aí, ô nervosinho Revoltado Por isso que eu falo, mano O cara rebolta até no jogo, rapaz Vambora Olha isso O cara vai explodir com o carro lá dentro, rapaz O cara tá revoltado, maluco O que foi, menor? O que foi, menor? Não, não dá, não dá, não dá Vou tentar dar TP em outro lugar O cara tá destruindo tudo ali O cara tá destruindo... Olha lá Olha o bug O cara ficou revoltado, mané Ih, foi batendo em mim e foi seco Dei TP na escola Por enquanto eu continuo sendo um nerd, né, mano? Vamos ver como que funciona Pra tá mudando aqui a skin, né, mano? Vamos ver aqui, ó Vamos ver, vamos ver T Barra Skin Não sei se é assim que se pronuncia Vamos ver Vamos tentar outra aqui Não, não fez nada Então eu acho que eu não fiz certo, né, mano? Pera aí, vamos tentar tirar aqui a letra maiúscula Skin Espaço 141, velho Se não for, é o seguinte Eu acho que não tem o espaço, mano Vamos tentar mais uma vez Porque a gente é brasileiro e não desiste nunca, né, família? Olha isso, parceiro Olha isso Não quer ir, velho Não foi? Mas olha aqui A escola aqui Aqui é o soco e tal Ah, bate aqui, ó Aqui corre No alt corre No shift bate Legal Vamos embora Vamos ver aqui a escola A porta dele lá é bugada, ó Tá bugadaça, ó E tem outras câmeras? Aqui agacha Vamos escorregar Ih! Ó o bug, ó o bug Vamos que vamos Ali é bugadaça Vamos que vamos Vamos tentar outra skin aqui, velho É, não quer mudar não, mano Não sei porquê Não sei porquê não quer ir, né, velho Mas enfim Vamos tentar aqui mais uma vez Barra Skin Não quer ir não Eu não entendi o porquê que não quer ir Ah, eu acho que pode ser o seguinte Vamos ver T Barra Tem que ver Skin 171 Nada a ver Não quis ir Não quis ir Mas aqui é a escola Não vai entrar aqui Não vai dar um rolê aqui As salas de aulas estão abertas Que legal Ih, mas não tem nem cadeira Nem nada, hein Tá tudo bugadaça Ele bebe aqui Bebe de dor Deu uma aguinha Capão, perito, pão doce Vamos ver se ele entra Nesse armário aqui Que tá aberto Não entra Vamos que vamos Vamos que vamos Oh, não é como Tá usando É, pô, não é cera, rapaz Não, não é cera Não esconde a traga lixeira Não esconde Não esconde Manézão Vamos ver a cantina da escola Vamos ver como que tá A cantina da escola Vamos que vamos ver Como que tá a cantina da escola Aqui Como é que vai sentar É, bela bosta Bela bosta Bela bosta Qual foi Qual foi, mané Não tem aquela chatona Da cantina Aquela venhona, né Rabugenta Da berruga Vambora 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 O que que tem aqui Aqui é o que Outra sala bugada Nunca sei desse lugar Ju, é desse lugar Ju, é desse lugar Eu vou Bate-pê Hum Vamos ver agora Bate-pê Funhaus Caraca, mané O que é isso aqui? Eita, mano Onde que eu tô? Tô no parque, eu acho Nossa Deu um bagulho Caraca, mano Onde que eu fui parar? O bagulho é tudo invertido, mané Olha lá As cadeiras pro teto Caraca, mano Que bagulho de louco, parceiro Vamos ver aqui Teto Vou tentar mais uma vez Skin, mano Será que não vai mudar? Não quer ir, velho Não quer ir Não quer mudar Fazer o quê? Se não quer ir Não quer ir, né, velho Vou tentar outra coisa Adquiriu o skate board, ó Dá pra nós dar uns Roralei de skate aqui Uh Vamos ver Vamos desvendar ali O mistério ali Que tem ele pra dentro ali Musiquinha de merda, velho Ih, não dá pra voltar, mané Qual foi? Não dá pra voltar? Não dá pra voltar, mano Bagulho nada a ver Vai, filho da mãe Vamos, vamos pra outro lugar Vai T Far μο PP Az 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 Lulho Vamos pro Azila agora Eita Azila aqui é sinistrão Vou andar de skate na Azila, né Pra descobrir aqui Aqui Vamo, vamo que vamo Manobrando O bagulho é ruim hein mano Vambora, vambora Faz tanto tempo que eu não jogo em um teclado ainda, parceiro Ai caga tudo Quebrar tudo aqui no asilo Caraca mano, o asilo é sinistrão hein O bagulho parece uma cadeia Vamo ruim Vamo ruim Aqui é o banheiro do asilo Aqui não é banheiro não É o banheiro mesmo Ó os banheirinhos aqui pros vêm tomar banho Vamo tomar banho aqui também Vamo tomar banhão aqui ó Ai ai Tomar no banho, pra onde a gente vai agora hein Bom galera, vocês perceberam que a gente saiu daquele asilo né mano Ai o cara quer vim tretar mano E olha o que que a gente é agora Pitbull mano Não é aquele jogador do Palmeira lá Como que é o nome dele? Felipe Melo Pitbull Vambora Ih não da pra pular velho Ó vamos dar um TP Barra Agora a gente vai ser o que? Vai ser outro parada Vamos ver o que que ele vai virar Errei Caraca ele é lobisomem rapaz Nossa tomou dois socos Caraca mané Vem apanhando lobisomem rapaz Da estrela Vem aqui Vem aqui Vem aqui Rapariga Vem pra cá Qual foi? Tá com medinho? Tá saindo correndo? Olha a polícia mané A polícia tá com o carro enfiado no muro mano Não 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 tá certo isso aqui Qual foi? Não Não Eu tô vendo miragem Isso me travou aqui Ainda me travou aqui mané Qual foi? Nossa Vou ter que dar tempo Nossa mano Foi parceirinho Travou aqui Bugou 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 Meu Deus do céu Ufa mané Ufa Pensei que a gente ia ficar preso ali velho Na moral Achei que não ia dar bom Bater esse cara aqui de novo Bom É como se mesmo que era uma treta parceiro Nossa A gente tocauteou maluco velho Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Por isso que o BR é banido do servidor Não colabora nada Fica floodando Ah Tô até vendo onde isso vai dar Ô O cara chegou no próprio país Brasil lixo Aí não Aí não Bom Virei o lobisomem aqui Ih, aquele cara vai me atropelar mané Aquele cara Eu tô com um pressentimento que ele vai Não, não me atropelou não Vamos pro QT Barra Skateboard Hum moleque ó Vamos dar um passeio de skate aqui pela cidade Vamos que vamos Vamos que vamos família JTZ Vamos ver aqui Mano Eu tô cansado de ser o lobichão Metade homem Metade lobo rapá Vamos aqui Outra coisa Vamos aqui ó Barra skin Barra 136 Vamos ver o que vai acontecer Ê Pô louco Não é o vampiro parceiro Não é o vampiro mano É sério isso Acho que eu escrevi errado Barra skin Espaço 136 366 Não é o vampiro Não é o vampiro Não é o vampiro mano Não foi Barra skin Espaço 100 Nossa, não dá pra enxergar nada Peraí Vamos sair daqui Aí ó Aqui vai dar pra enxergar melhor Pô o céu ali atrapalha na hora que você escrever Digitar o texto Tá ligado Ali ó Agora sim a gente tá enxergando É mano Não tem uma naça Não tem essa skin aqui velho Essa skin não deu certo aqui não Vamos ver essa outra aqui ó Deba Skin Espaço 186 Vamos ver essa 186 aqui ó Pô mano O gnome Que parada é essa aqui ó Pô um gordinho Com um troféu ali do Harry Potter Um chapéu ali do Harry Potter Uma fantasia carnavalesca né Pô não gostei não Não gostei desse não Vamos ver Vamos testar todas as skins que tem aqui Isso ainda é match louco mesmo Porque mais é como Ó Agora vamos ser policial Capitão Nascimento rapá Brota Não vai subir ninguém hein Tu não merece essa caveira Tu não merece Caraca mano Então eu mostrei o asilo pra vocês Mostrei a escola né Que a gente foi lá na escola A funhouse Que é aquela parte sinistra né mano Vamos explorar mais a funhouse mano Porque a gente só foi na escola até agora né Ó o policial de skate Só aqui que você vê o policial de skate mané Ó Só aqui ó Só aqui Só aqui mano Vamos que vamos Caraca Largaram o bagulho aqui Que que é esse bagulho aqui? Peguei Nossa Olha o policial de marretona mano Agora vai sentir a marreta Vai sentir a pressão hein Martela 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 Martelão Vamos que vamos ó Os cara tá pra lá eu acho Qual foi? Qual foi? Se não aguenta vai jogar outra coisa Que coisa louca Que molecada é violenta mano Um bate no outro lá e fica falando Isso Ih ele larga o martelo mané Sério isso? Porra Que bagulho sinistro mano Ele larga o martelo ó Se você não for com o martelão assim na mão ele larga mané Qual foi? Vai aparecer um cara que vai morrer Caraca mano Tô com sangue no olho rapá Sangue no olho rapá Ai ok Toma aqui Já vai tomar o que? Vai tomar pancada na cabeça parceiro Toma Nossa mano Nossa Já entrou no servidor tomando o que? Tomando aquele Martelão na cabeça Aqui aquela parte que as meninas ficam aqui Que a gente vai espiar e tal Lembra dessa parte parceiro Lembra dessa parte dessa missão Cadê os caras? Os caras devem tá correndo atrás de mim já Pra não bater Esse cara tá com sangue no olho O que mais que tem aqui pra gente ir? Vamos mudar a skin? D barra skin 253 Vamos ver quem que vai ser Ah não Que é o papai noel rapá É o papai noel Meu filho Quer um presente aqui ó Pega no saco do papai noel aqui ó Pega no saco aqui Esse tal de Matheus é forgado rapá Ai 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 Deixa eu entrar ai rapá Qual foi mané? Qual foi? Não vai deixar não? Qual foi? Não vai deixar não? Vamos lá Nossa Bater ali Caraca Isso me atropela Eu imundo Nossa Tropelou o cachorro velho Qual foi dog mal? E ai beleza mano? E ai beleza truto? Mano Mano o putbull querendo bater no papai noel Vem então Vem então Vem então Então esse putbull é less rapá Esse putbull é less Qual foi? Olha o maluco ali A pancadaria rolou solta mano Entrou roqueirinha aqui pra tomar uma porrada de nós Vai apanhar do papai noel rapá Ô louco Papai noel apanhou Tomou nocaute mano Tomei nocaute Morria Mas agora eu vou lá se mingar dele O putbull já se mingou por mim Toma Caraca Derrubou noidou Putbull mano Putbull tá louco Prende o putbull Coloca focinheira rapá Coloca focinheira Coloca focinheira mano Putbull tá como? Ai ai Nossa Parceiro Caraca O cara tá batendo mesmo O cara não tem erro Sai daqui putbull Putbull é chato mano Putbull só quer Qual foi putbull? Tentando te ajudar mano Você tá querendo bater velho Nossa Toma putbull Tá vendo safadão Quer ser dog mal Aí por isso não ser um dog bom Que ser dog mal Aí pronto Lá vem o outro Lá não sei da onde Ai que que é isso velho Qual foi Matheus? Qual foi? Esse cara aqui ó Esse cara aqui ó Nooo Ah não mano Ah não Isso filho de uma rapariga O cara tá querendo me matar de qualquer jeito Não o cara quer Olha lá Quer me ferrar de qualquer jeito Qual foi? Qual foi? Qual foi? Vamos lá mano Vamos aquebamos Vamos dar TP lá naquele local Local lá? Vamos lá Vamos aquebamos Vamos lá pro Fun house Olha isso mano Eu fui pra lá naquela hora ó Agora Vou vim pra cá O que que tem aqui mano? O que que tem aqui mano? Pô é só isso mesmo? Pô é só isso mesmo? Não sai da boca não Ah mano É nada a ver pô É nada a ver É só isso mesmo mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos no banheiro que eu tô apertadão hein Vamos no banheiro que eu tô apertadão hein No banheiro que eu tô apertado E aqui não é banheiro não mano Vou correr mano O banheiro é ali Chegou errando o caminho Banheiro masculino É banheiro masculino Vamos lá Vamos lá Ah Isso é melhor Ah Quis fazer a caixa d'água rapaz Tá quase estourando Bom família Mais ou menos isso daí multiplayer É muito legal Muito bacana Eu recomendo pra vocês aí Mas pra jogar esse multiplayer Você tem que ter o jogo original Tá ok? Lá da Steam Aí você baixa a versão aí multiplayer E tal No site aí Pra participar Eu vou colocar aí na descrição Ok? Eu vou colocar aí na descrição Pra vocês tá baixando também Quem quiser tá jogando com o JTZ De vez em quando eu ia fazer Uma correria muito louca mano Mas eu particularmente Eu gostei demais mano Gostei demais Porque foi uma coisa inovadora né? Pra quem já tinha enjoado do bullying Ter batido o final Umas duas, três vezes que nem eu assim Quando eu bati uma final Eu zerei o jogo no Xbox Depois duas vezes no PC No PC era legal Porque tinha aula de biologia Se abriu o Zap e tal Tinha uma coisinha diferente Tá ligado? Foi mais ou menos isso Ó Vamos que vamos então Vamos que vamos família É mais ou menos isso daí mesmo Vamos que vamos Espero que vocês tenham gostado mano Tenham gostado bastante desse vídeo Apoiem no like Rebentem no like Pra mim a gente tá mostrando Essa versão multiplayer Deu um trampinho Tive que comprar na Steam mano O bully Já vou soltar hoje mesmo pra vocês Nem sei que hora da noite Que vai sair esse vídeo Tamo junto até depois do fim Pra não ficar sem vídeo Na segunda manhã GTA 5 com os pestinhas É uma série que tá bombando ó Tá como? Mamão com açúcar rapá Tamo junto Fiquem com Deus Um abraço do JZ aqui E... Fui fama Tchau 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 Tchau